E aí galera, beleza? Aqui quem fala, Del Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E bom galera, no vídeo de hoje eu decidi trazer um vídeo bem diferente pra vocês, um vídeo que eu já trouxe aqui no canal, certo? Um vídeo de inventário, rapaziada. Tem muita gente que não sabe como montar um inventário no CSGO hoje, tipo, acha que é muito caro ter skins de CSGO, certo? E mano, basicamente não é, tá ligado? Se você quiser ter um inventário interessante dentro do CSGO, com custo-benefício, mano, esse é o melhor vídeo pra vocês, beleza galera? Então antes de começar esse vídeo, eu queria pedir pra vocês deixarem o likezão, se inscreverem no canal, que é muito importante pra estar ajudando o DNX, beleza? Eu já montei uma planilha pra gente do que a gente mais precisa e do que a gente mais utiliza, tipo, Glock 18, Desert Eagle, Mac 10, entendeu? SG 553, SSG08, AK 47, USP, MV9, AUG, M4, A4, certo? E AWP. São 11 skins que a gente vai precisar, tá ligado? Porque são as 11 skins que a gente mais utiliza, beleza rapaziada? Então vamos lá, eu tô aqui com R$62,00 na Steam, pra quem não sabe, essa conta aqui é minha conta secundária, tá rapaziada? Essa conta secundária aqui, do DNX, é muito top, tá ligado? Porque, ó, tá com uma faquinha de R$445,00, por quê, mano? É o seguinte, rapaziada, essa faquinha será sorteada pra todos os usuários do cupom DNX lá no CSGO.net, beleza mano? Inclusive, se vocês quiserem depositar cada depósito, cada, mano, cada valor que você deposita é uma entrada, entendeu? Então você tá safe, mano, se você quiser ganhar skins e tentar pegar essa faca pra você, vai na fé, tá ligado? Bom, rapaziada, tamo aqui então, basicamente por R$62,00, o que que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui na aba do CSGO e a primeira skin que a gente vai procurar aqui pra nós é uma Glock 18, tá mano? Uma coisa que eu vou recomendar pra vocês, mano, que a última vez que a gente fez o inventário do CSGO, mano, basicamente tava muito caro todas as skins e agora é uma ótima hora pra você tá investindo, porque as skins estão com um valor bem melhor, entendeu? Então vamos lá, a Glock 18 que a gente vai querer pegar aqui, eu vou querer pegar pra vocês uma Glock mais ou menos top, tá ligado? E qual que é a Glock mais ou menos top? Pra nós começar, mano, eu vou falar pra vocês, eu acho assim, você tem que conferir se você gosta de Star Trek, eu curto Star Trek, tá ligado? Eu acho muito interessante ter uma Glock Star Trek, mas aí vai de vocês, saca? Nós não podemos pegar uma Glock tão cara e nem uma Glock tão barata, então recomendo pra vocês, mano, ó, as Glocks mais baratas chega a ser a R$0,35, então você pode ficar tranquilo quanto a isso, né? Mas o interessante da gente pegar uma Glock interessante é aquela lá que eu já falei até pra vocês, que é a Glock foinha, mano, deixa eu até passar aqui pra mais vezes aqui. Bom, rapaziada, basicamente é o seguinte, galera, a Glock mais ou menos interessante, se vocês pegarem, é uma Glock que seja uma Glock foinha, Glock 18, por exemplo aqui, mano, ela tá no valor de R$3,39 por encomenda, lembrando pra fazer encomenda, você clica aqui em encomendar, no final do vídeo, se vocês não saberem, eu vou deixar pra vocês, ó, R$3,39 é a nossa Glock, beleza? Vamos pra Desert Eagle, mano, Desert Eagle é a nossa meta agora, beleza? Contra Strike CS GO, vamos pra Desert Eagle, vamos ver qual Desert Eagle compensa mais pra gente tá pegando hoje por apenas um inventário de R$50. Mano, pelo que eu vi aqui, pelo que eu já achei interessante na aba de início, são as skins mais importantes pra gente, né, que é a Desert Eagle Glock. Pelo que eu entendi aqui, as skins mais bonitas que tem no mercado, e é mais interessante vocês pegarem, dos senhores pegarem, essa Desert Eagle pouco usada corintiano, tá, mano? Porque é uma Desert bonita, tá, galera? Eu curto muito essa Desert. Se você tiver condição de investir mais, você pode investir, tá ligado? Por quê? Porque é uma Desert muito bonita, e se eu fosse investir, se eu tivesse um valor a mais, que eu, no caso, não tenho, né, deixa eu até fazer as encomendas, mano, que eu não tô fazendo encomenda, né, acabei de esquecer, velho. Acabei de esquecer, vamos encomendar uma de Eagle aqui pra nós, né? Mano, tá dando dois negócios, tem que tomar cuidado, é 2,81 que vocês têm que pagar, encomenda, tá, mano? Você tem que encomenda pra esse valor, tá ligado? E esperar chegar, mano. Vai demorar um pouquinho ela chegar, porque ela tá encomenda, entendeu? Mas você deixa ela chegar aí, deixa eu voltar lá pra Glock, que eu esqueci de fazer a encomenda da Glock. Agora a encomenda da Glock tá 3,39, mano, você coloca aqui 3,39. Tem que tomar cuidado, que eles gostam de pegar um dinheiro em seus, entendeu? Então toma cuidado com isso, tá? Glockzinho aqui, comprada, né, pelo menos feito um anúncio, e tudo bem, mano. Vamos deixar tudo safe aqui, ó. Tá tudo, mano, tá tudo no caminho correto, velho. Agora vamos pra MAC10, mano. Mano, MAC10 é um bagulho diferente, porque, ó, MAC10 é assim, ó. Mas tem que pegar uma MAC10 que seja top. Eu, particularmente, eu gosto de MAC10 Star Trek, tá ligado? Mas, assim, tem umas MAC10 que é bonitinha demais, mano. Tem umas MAC10 que eu vou falar pra você que é show de bola, quer ver, ó. Eu queria pegar uma MAC10 Escoteca, mas ela vai ser muito cara e vai sair do nosso orçamento, então não compensa, tá ligado? Deixa eu ver se eu consigo colocar MAC10 ST Star Trek, mano, não vai aparecer, né? Deixa eu até colocar no filtro aqui. Você pode filtrar também, tá ligado, rapaziada? Vamos colocar Star Trek, tá ligado? E tirar esse ST aqui, porque senão não vai aparecer. Vamos lá pro 1, mano. Nós já tá no 1 já, né, velho? Nessa realidade. Deixa eu ver aqui as MAC10 mais baratas Star Trek, velho. Tem, mano, com 80 centavos você compra uma Star Trek. Pra quem não sabe o que é Star Trek, ela conta a sua kill, tá ligado? Então eu acho bem interessante de pegar uma dessa Star Trek, velho. Deixa eu ver aqui, mano. O que eu vou recomendar a gente pegar é essa Crocodilo... Mano, essa Crocodilo Lápis Azul, velho. Ela é muito top, rapaziada. Literalmente ela é muito top. Vou fazer encomenda aqui 2,81 também, mano. Tem que tomar cuidado que eles colocam o valor a mais. 2,81 que você tem que pagar. Você falou 2,81 é 2,81, tá ligado, mano? 2,81 no rolê, né? Coloca aqui 2,81. Não, opa, copiamos errado aqui, velho. Mas vamos colocar aqui, ó. 2,81 que é o valor que a gente vai pagar na MAC10, certo? Vamos agora buscar, já foi criado, mano. Vamos ver se até o final desse vídeo a gente consegue estar com todas as skins. Porque a encomenda, rapaziada, é assim, tá ligado? Ela demora a chegar, mano. Mas quando ela chega, pode ter certeza que uma hora ela vai chegar no seu inventário, mano. Essa é a realidade, entendeu? Você só não pode ter pressa e nem correria, velho. Vamos pra SSG. Eu não gosto de jogar muito de SSG. Até que eu, assim, não tem nada contra, mas acho da hora. Assim, não é que eu não gosto de jogar, eu gosto de jogar sim, na real, velho. Na real, o que eu tô falando, velho? Que eu gosto de sim jogar de SSG. A SSG é muito top. Você coloca aqui pros preços mais baratos. E lembrando, galera, eu vou tentar deixar aqui na descrição pra nós todos os skins, tá, mano? Deixa eu ver aqui, mano. Mano, o interessante, velho, é nós pegar uma SSG bonitinha. Tipo, essa SSG Aloha, ela é uma SSG bonita, tá ligado, rapaziada? Vamos subir aqui um pouco mais pra cima. Que tem a pouco usada, tá ligado? Tem a pouco usada. Mas tudo bem. Tem também a SSG Triarca, mano. A Triarca é muito bonita, velho. E tem também a que não é, tipo assim, né, Star Trek, velho. Mas compensa, mano. Compensa de... Ah, aqui, ó. Nossa, achei, velho. Achei. Achei uma veterana de guerra, rapaz. Mas mesmo assim, mano. Tem uma bem desgastada, R$3. Eu acho que não é tão cara não, mano. Essa SSG Star Trek, velho. Aí, ó, testada em campo, mano. Testada em campo. Às vezes você pode pegar com float legal. R$2,81 também que você vai pagar. Vamos recomendar uma aqui também pra nós por R$2,81, tá? Safe demais, mano. Essa SSG é muito bonita, pai. Confia na cal que essa SSG é muito bonita, velho. Nós temos também que fazer as contas também como é que tá ficando. Porque ainda nós não pegamos as skins caras, né, mano? Nós estamos só fazendo o precinho, pá. Mas eu acho que vai dar, galera. Eu acho que vai dar. Pela lógica, tem que dar, né, mano? SSG08. Quem não sabe é a Scout. A Scout, rapaziada, eu recomendo pra vocês. Nossa, é muito cara a Scout, velho. E dessa aqui, principalmente, velho. Dessa aqui, principalmente, é muito cara, mano. É muito cara, velho. Tem essa aqui para a Lex. Para a Lex. Nossa, R$5 também, velho. O interessante mesmo é pegar a Abismo, velho. A Abismo é uma Scout muito bonita. E a Azul, né, velho? Isso que é o da hora dela. Vamos encomendar a Abismo aqui, então. Dali, dali. Por esse valor aqui, né, mano? Tem que ficar esperto com eles. Porque senão eles comem seu dinheirinho sem você perceber, tá ligado, mano? E esse acaba que vai ficar sem skin. Então vamos colocar aqui, então. R$3,34. Agora a K47, rapaziada. Eu não tenho nem o que falar pra vocês se não for a Kport de Elite, mano. A Kport de Elite, ela tá num valor bem interessante, tá ligado, mano? Um valor bem topzinho pra você comprar. E tá valendo a pena, tá ligado, rapaziada? Aqui, viu? A K47. K47, vou colocar aqui a K47, plá, plá, plá. Mano, véi, não tem base, mano. A Kport de Elite, quer ver, ó. Kport, deixa eu ver se já vai aparecer aqui, se eu colocar Kport. Ah, já apareceu já, ó. Mano, tem a bem desgastada que tá R$6,00. A pouco usada tá R$12,00, mano. Eu lembro que quando nós fizemos o vídeo de inventário aqui, mano, a pouco usada, a testada em campo que era esse valor. E a nova de fábrica, olha, a nova de fábrica é top. Mano, eu queria pegar uma Star Trek, véi. Quanto que tá dando nossa conta? Vamos fazer a soma aqui. Dali, nós gastamos R$15,00, mano. R$15,00. Se nós pegássemos pelo menos uma dessa aqui, bem desgastada... Deixa eu ver aqui, mano. Como é que ela ia ficar, véi? Mano, ela não seria uma má ideia, não. Ela é R$20,00. Nós já estaríamos gastando R$35,00, velho. R$35,00 nós precisamos de quê? De AWP, USP, M4, M44, WP. Mano, não compensa a gente pegar a Star Trek, véi. Eu queria pegar uma Star Trek, mano, pra essa conta. Porque Star Trek é o crime, né, véi? É mais da hora. Mas vamos pegar pra nós, pelo menos, então... Ah, não, uma Star Trek é o crime, né, rapaziada? Eu vou pegar uma Star Trek, então, R$20,00, mano, R$20,00. Deixa eu ver aqui. Ela tá R$20,00 mesmo, né? R$20,48. Vamos encomendar uma. R$20,48. R$20,48. Vamos fazer doideirinha, rapaziada. Nós se vira com o que tem, véi. Ó, R$20,48, bem desgastada. Tipo, a K vai chegar, mano. Tipo, a K vai chegar pra nós, véi. Quer ver, ó? Deixa eu ver. Aí nós colocamos aqui, ó, R$20,48. Na calculadora mais... Deixa eu colocar pra cá. R$20,48. A gente tem R$35,00 já gasto. Agora a gente precisa ir pra USP, mano. Vamos pra USPzinha aqui, então, né? Mano, o bagulho tá ficando tenso, véi. Tá ficando tenso, véi. Vai ficar apertado, mano. Vai ficar apertado. Não sei se eu vou conseguir fazer esse inventário de R$50,00, não, mano. Não sei se eu vou conseguir fazer R$50,00, véi. Vamos ver se vai dar, né, mano? Então tá, ó. Vamos lá, galera. Nossa, eu pus na página 54, véi. Aí vai dar ruim. Nossa, R$9,00, véi. R$9,00, véi. R$9,00, mano. Vamos pôr aqui na aba 5, mais ou menos, véi. Pra gente ver umas USPs, assim, que sejam adequadas ao que a gente tem que gastar. Mano, já não vou nem ficar de lê, 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 lê. O interessante mesmo, mano, é a gente pegar essa canalização de chumba aqui, ó. Ela vem com os adesivos ainda R$3,30, mano. Vou recomendar ela aqui, ó, por R$3,30, né? Vou ver aqui. R$3,30, tá ligado? Dá-lhe, dá-lhe. R$3,30. E vamos colocar aqui, ó, mais R$3,30. Dá R$3,30, mais ou menos, tá ligado? Vou colocar aqui também R$3,30. MP9. MP9, mano, a gente pode comprar, não, não precisa nem ser uma cara, não, tá ligado? Pode ser uma mais ou menos, mais ou menos, véi. E, dale, dale. MP9. MP9, eu acho que também tem que ser Star Trek, tá, guys? Tem que ser Star Trek, porque é a base, mano. Star Trek é o crime, tá ligado? Vamos colocar aqui MP9, que não quer carregar nem pro caramba. Aí, agora pesquisou, rapaziada. Até que, enfim, né? Só por Deus, mano. Não tava pesquisando nem pro caramba, véi. Então, vamos lá, então, rapaziada. Aqui, eu não posso gastar muito. Então, nós vamos de MP9 capilar, tá, mano? Nós vamos de MP9 capilar. Nós vamos gastar R$1,10 na MP9, porque essa é a realidade, galera. Não tá ruim, tá ligado? É uma MP9 bonita, pouco usada ainda, tá ligado? Um negócio, mais um negócio, dá R$39, mano. Beleza, véi. AUG, cara, eu vou desclassificar dessa nossa lista, tá? Eu já vi aqui, eu não tinha visto que tinha essa AUG aqui no negócio. Mas por quê? Porque AUG, mano, é o seguinte. É poucas pessoas que jogam, tá ligado, mano? Se você joga, comenta aí, véi. Se você joga, comenta aí. Mas é poucas pessoas que jogam de AUG. Se você... Mano, dá pra você implementar. A gente tem quanto pra gente gastar ainda? R$10. Vai colocar nos R$50, né, mano? Deixa eu ver aqui, pai. Mas por enquanto tá bom, guys. Por enquanto tá bom, véi. Vamos lá, nós temos R$10, você pode dividir por uma AUG de duas, tá ligado? Então, M4 a 4, rapaziada. Nós vamos ter que gastar o mínimo possível, tá ligado, véi? O mínimo dos mínimos possíveis, véi. Vamos pegar aqui, ó, a média, véi. Deixa eu até fechar isso aqui. Colocar M4 a 4 de novo. Vamos ver pela média já de valor, que já consegue achar uma coisa interessante. Mano, é interessante a gente pegar a mesa, véi. É a magnésio, tá ligado, mano? É a magnésio. É a que vai se encaixar melhor no nosso orçamento. Se vocês quiserem colocar em AUG, galera, coloca aí, tá, mano? Não problema não. Dá pra colocar, véi. R$1,98 dá pra colocar uma abuzinha. Suave, mano. Suave, véi. M4, por esse valor, mais R$1,98 dá R$41 e pouquinho, mano. Agora a gente tem pra pegar uma AWP bem top, mano. Não vai sobrar 10 contas ainda no meu caso, né? Não precisa ser no meu caso. Não pense no meu caso. Pense nos seus casos de R$50. Você depositou R$50 no Steam. Você não depositou R$62, né? Tudo bem, mano. Vamos lá. Vamos vir por aqui. A AWP. Pra gente finalizar com chave de ouro e mostrar uma faquinha top 6, mano. Eu ia recomendar pra vocês a capilar, certo? Mas vamos ver se nós conseguimos... Aqui, ó, mano. A Phobos, pai. A Phobos. Pouco usada, mano. É isso mesmo que a gente tava procurando, véi. A Phobos. R$4,86, mano. R$4,86 mais R$4,86 dá R$46. E ainda sobra ainda, mano. Ainda sobra. O cara, mãe. O cara fez a zica de acontecer, véi. O cara fez o bagulho acontecer, mano. Fez história aqui hoje, mano. Fizemos história aqui hoje, véi. Tá lá, guys. Deixa eu ver aqui, mano. Rapaziada, montamos então o inventário. Compramos tudo que tinha que comprar, certo? Deixa eu ver aqui, mano. O nosso mercado aqui, ó. O que que acontece, rapaziada? A encomenda é o seguinte, véi. Ela demora um pouco pra chegar. Por quê? Porque ela tem que bater esse valor. Tem que ter um anunciante por esse valor, entendeu? Mas essa é a média, mano. Pode demorar o que for. Deixa lá que vai chegar. Nosso inventário girou em torno de R$46. Se você quiser pegar uma AUG, fica de sua... Do seu critério, tá ligado? Ou se você quiser pegar o M4 melhor, pode trocar M4. Mas assim, mano, essa é a base, certo, rapaziada? Essa é a base porque eu acho interessante. E, mano, sobre facas, rapaziada. De facas, eu vou explicar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês onde que vocês vão comprar a faca. Mano, antes de terminar, queria falar pra vocês também do cupom DNX que tá sorteando essa faca. Que você pode tá saindo com essa faca e depositando no CSGONET. Se vocês quiserem um vídeo montando inventário com R$50 no CSGONET, deixa o like e se inscreve no canal aí que eu vou fazer. Demorou, mano? Essa faca aqui, mano, é uma faca muito boa. Eu vou colocar aqui, mano, adagas. Vamos pesquisar. Mano, o interessante não é você comprar na Steam, tá ligado? O interessante é você comprar nos grupos de Face, porque a rapaziada coloca uma porcentagem, tá ligado? Quer ver, ó? Vamos entrar no Facebook aqui. Deixa eu ver se tem alguém vendendo alguma faca aqui no Facebook. Quer ver, mano? Deixa eu ver aqui. Pá, 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 pá. Aqui, ó. CSGONET, vendas e troca de skins, mano. Você tem que saber com quem que você vai comprar, tá ligado? Mas se você souber comprar, mano, tem gente que vende... A maioria das pessoas vende a 30% off do valor da skin. Se você não achar aqui, mano, tem o The Market, tá ligado? Tem o CSGONET, negócio. Ó, mas vamos ver aqui se nós achamos uma faquinha baratível. Baraté. Tem aqui, ó. O pessoal tá vendendo mais faca cara, né, rapaziada? Aqui você não vai conseguir achar uma faca tão barata, mano. Mas se você vir aqui, ó, no The Market, tá ligado? Ele não tá pagando nada pra mim fazer esse vídeo, tá ligado, rapaziada? Não tá pagando nenhum real pra mim fazer esse vídeo. Então vamos lá, então. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. No The Market, você pode vir aqui na classificação, tá ligado? Not Drake. Você vem aqui, ó, na classificação. Coloca aqui, ó, facas, né? Você marca facas aqui. Deixa eu até desmarcar essa aqui. Você pode colocar, mano, a Dagas, velho. Porque a Dagas... Não, 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 não. Não, não. Se você quiser vir uma faquinha barata mesmo, mano. Barata mesmo. Marca cruza, tá ligado? Você aceita o termo deles aqui. E você coloca aqui, ó. Low Frist, mano. Esse é o The Market, mano. Você pode achar... Ó, vou recomendar pra vocês uma faca aqui, mano. Olha a moeda diferente aqui, ó, mano. 42 dólares, mano. Que isso? Tá muito barato uma faca aqui, velho. Uma navajinha, tá ligado? Mas claro que você não vai querer uma navajinha. Você vai querer pelo menos uma shadowzinha, né, mano? Uma shadowzinha. É o que interessa pra nossa sociedade de céssimo global ofensível. Olha aqui, mano. 47... 49 dólares, pai. O que é 49 dólares pros senhores, mano? 49 dólares você arranca do bolso, mano. 49 dólares, você viu, ó. 49 dólares em reais. Dá 250 reais, mano. Onde você já viu uma faca de 250 reais? Alguém anunciar pra vocês uma faca de 250 conto, velho. É uma shadow dagas, tá ligado? Shadow dagas, field tested com float. Qual que é o float? 0.28 float é bom, tá ligado? Tem algumas... É... Alguns itens aqui que você pode... Mano, tem... Aqui, ó. Ultraviolet, tá ligado? Baratinho, rapaziada. Não é muito caro não, velho. O preço sugerido é 73 dólares, tá ligado? Vai comprar por 49. Mano, é foda demais, rapaziada. Aqui no The Market, tá ligado? Mas essa foi a recomendação de faca. Espero que os senhores tenham gostado do vídeo de hoje. Que vídeo grande, mano. 20 minutos de vídeo. Eu vou ficando por aqui. Deixa o like, se inscreva no canal, caso você não tá inscrito. Aproveita pra acompanhar minhas redes sociais. Instagram, DMXSGO. Demorou, mano? Se vocês gostaram do vídeo, é muito importante que vocês não se esqueçam de avaliar. Se inscrever no canal. E aí